Entra aí! Vem pra outra sala! Entra aí! Eu vou lá ver se tem mais alguém lá! Vamos lá! Vou lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Meninos e meninas, deixa eu ver se alguém de casa vai entrar. Pode falar o meu número, é 016-99327-4739. 016-99327-4739. Se você puder mandar um oi, por favor, e aí eu já te mando o link do grupo. E aí, chegou para você? Só clicar aí que você vai para o grupo já. Tá bom? Clica aí, por favor. Fala o seu nome completo. Lá, se a gente é. Bom, pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Hoje a gente vai falar de um assunto interessantíssimo. Que diz respeito à história da farmácia, tá bom? Antes, deixa eu só fazer uma revisão rápida do que a gente viu na última aula. Que foi uma aula de aula, é ótimo. Mas aqui já falou alguns possíveis importantes. Alguém se lembrou do que foi que a gente viu? Alguma coisa, consegue se recordar? Consegue? O que foi que a gente viu? A gente falou que o quarto não tem nem de formar. Ah, legal. E você lembrou o que é? Ou o que pode fazer? Tá certo? Sim. A gente falou que é a ponte, entre o cliente. Legal. Né? Aham. O que é o medicamento? Tá bom. E o seu cliente é uma pessoa que fica entre a mercadoria e o cliente. Sim. Então o cliente vai à farmácia para ter alguma coisa. Um remédio, pra um, 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 e você é a pessoa que garante esse acesso aí. Muito bom. Vocês têm ideia de como foi que a farmácia surgiu? Que história será que é essa, hein? Alguém tem noção? Essa é uma pergunta que... Interessante. A gente vai ver qual que é a origem hoje. Mas alguém tem ideia do que pode ser? Alguém arrisca? Quem acha? Ah, professor, eu acho que veio do hospital. Sei lá. Vamos lá. Ah, eu acho que veio do fundo de casa. Eu acho que veio da indústria. Sei lá. Eu acho que veio da enfermagem. Eu acho que... De onde vocês acham que veio? Não precisa ter medo de rar isso. Porque é uma pergunta... Lógico, que provavelmente vocês vão saber. Eu também não sabia até ter acesso. Então, não fui tão melhor. De onde vocês acham que veio? Alguém tem o que achar? Ou melhor... Essa é mais fácil. Por que a farmácia passou a existir? Por que será que a humanidade teve necessidade de ter uma farmácia? Essa é mais fácil. O que é que vocês acham? Por que a gente vai à farmácia hoje? Por que a gente vai à farmácia hoje? Será que isso tem a ver com o índio da farmácia? O que é que vocês acham? Será que essa ideia de comprar um médico mesmo tem a ver com o índio da farmácia? Tipo assim, será que lá em idade, será que as pessoas também começaram a enxergar a necessidade dessa farmácia para resolver problemas de saúde? Eu acho que sim. Sim, com certeza. Faz sentido. Porque assim, vocês estão errados com o que eu falava. A gente não vai pensar, se 21 meses, se você passa 21 meses, você não vai mesmo na hora, você não vai ter um lugar. Exato. A gente não planta, embora, você tem plantas, medicinais, lógico. Mas geralmente, a gente também vai plantar um médico de pirôna na sua casa. Não vai dar de pirôna lá na frente da sua casa. Então, a gente precisa ir à farmácia, como você diz, para ter acesso aos medicamentos do médico ou profissional de receita. Perfeito. Então, sim, a origem da farmácia tem a ver com problemas de saúde, com doenças. Olha essa pergunta agora. Essa é a mais difícil que a primeira. Vocês acham que a profissão farmacêutica surgiu como? Está bem essa pergunta? Será que o farmacêutico sempre já nasceu assim, farmacêutico? Não. Ou ele era uma outra profissão que se tornou farmacêutico depois? Aham. Eu acho que ele era outra. Você acha? Eu não acho, né? Está certo? Está certo. E que profissão seria essa? A gente vai ver tudo isso, tá, gente? Só estou perguntando para vocês, para ver o que vocês sabem sobre o termo. A gente vai ver de onde surgiu, você vai saber exatamente. A gente vai ver tudo isso. Tem, ó, tem os slides aqui, ó. Aí, está tudo aí, ó. A gente vai falar, ó. Vai mostrar como era antigamente. Vou mostrar tudo isso. Mas, ó, Adriano, meninas, entrem aí. Tudo bem? Tudo bem. Ó, Adriano. Beleza. Show de bola. Pode passar a prova surpresa para elas, Adriano? Pode? Vou passar. Brincadeira. Bom, Adriano, eu vou passar um recado para você. Vem dia 14. 14. 14. Vai dar uma conversa aqui na escola. Estou vendo a educação para você, tá? Eu vou deixar o estante. Não, não. Não, não. Eu vou ser forte. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal. As instituições estão equipadas, tá? Então, aparentemente, parece que vai encher o lixo. Não, não. Eu tô vendo que na hora que a gente começar a educação, a construção é de ser. Vamos ver. Eu vou deixar na banda. Opa! Tá pra dentro. Vamos lá. Ó, então a gente vai falar certinho aqui, é, e tudo mais. Mas, antes, vamos tentar decifrar de onde é que essa profissão veio. É, inclusive, eu tenho fotos mais antigas, né? Bom, então voltando. A nossa colega, você fala o mesmo? Vitória. Vitória? Vitória, né? Tem que inspirar a estrada, como você chama? Não, não. Luciana. A Luciana disse que, putz, eu acho que a profissão do farmacêutico não nasceu no farmacêutico. Eu acho que era uma outra profissão que, ao longo do tempo, foi só tendo alterações e chegou a farmácia ou a profissão farmacêutico. Tá certo. E aí, a minha pergunta foi, qual seria a outra profissão, então, que originou a farmacêutico? De onde é que a farmácia vem? Ou profissão ou farmacêutico? Pensem, ó, usem a, é, pensem, com certeza, vem de uma profissão mais antiga do que a farmácia. Então, por exemplo, você não vai poder abrir a fisioterapia. Fisioterapia é uma profissão relativamente nova. Veio da educação física? Você não veio, porque a educação física também é mais nova do que a farmácia. Então, é uma profissão da área da saúde bem antiga. Qual seria a profissão da área da saúde mais antiga, se você acha? Exato. Qual que é? Pode falar, ó. Médico. Medicina, isso. Então, a gente vai ver que o profissional farmacêutico se confundia com o médico. Então, o mesmo cara, a mesma pessoa, ora, receitava o medicamento, por isso que falou. Mas esse cara também carregava consigo uma maletinha de madeira. E dentro dela tinha medicamentos. Então, a origem da profissão da farmácia é essa. Um cara receitava e carregava com ele medicamentos. Em algum momento, houve a necessidade de pedir. Existe uma pessoa que receita e alguém que vai fornecer os medicamentos. A gente já teve que fazer isso ao longo do tempo. Mas é o Lucas, era o mesmo que receitava a doença, por exemplo, sei lá, com o Felipe. E também receitava. Começou a mudar. E aí, houve a necessidade do Lucas ser só médico. Então, eu só diagnosticava. Ou só sou o cara que fornece os medicamentos. Então, a gente não tem mais a mesma profissão. Ou você dá o diagnóstico em receita. Ou você acredita para uma formulação de medicamentos, por exemplo. A gente já conheceu mais detalhes. Por que que o Lucas necessitava? A gente também tudo isso ao longo do ano. Tá bom? Vocês acham que é importante saber sobre a origem da farmácia? Se sim, por quê? O que vocês acham? Ou não? Já é bom entrar de cabeça e não saber. Deixa eu pôr aqui, né? Por que é bom saber as origens de algo perante estúdio? Podem falar, mas não tem nada de nada, não. Eu pergunto mesmo. Eu pergunto. Pode falar. Sem receio. Por que conhecer a origem? Para você ter um conteúdo histórico mais forte. Isso dá condições? Alguém da farmácia de janeiro perguntar o Mariano Nard. Olha, eu não estou me falando da farmácia. Estão, olha, de onde veio a farmácia? Se é atendente. Imagina que você saiba de onde veio. Aí a Maria Nard vai poder dizer. Olha, na verdade, não é lenda. A farmácia veio na farmácia, e aí ela vai saber. Isso vai passar mais confiança. Quando você sabe de onde veio a sua profissão, qual a necessidade, por que que ela surgiu, você tem, inclusive, mais amor por ela. Bom, vamos lá. Olha aí, só apagar a luz. Alguém se importa, só apagar a luz? Então, se tiver frio ou quente, vai só previsar. O que será que é isso aí, galera? Tem uma dica aqui, olha. É uma informação. Parece ser de hoje em dia ou não? Parece ser mais antiga. Mais antiga, né? Podia ser assim de hoje em dia, eu acho um mínimo, mas não é. As coisas mudaram bastante. Vamos lá. Olha que linda. Isso aqui ainda não é uma farmácia. Assim, a ideia é uma farmácia, mas isso tinha outro nome lá atrás. Alguém sabe como se chamava? Quem falou? Você. Botica. Alguém já ouviu a palavra boticário? De onde será que esse nome é bem ou se deriva? Botica. A gente já viu o que são, mas basicamente são. Inicialmente era isso, olha. Eu já volto lá, tá? Isso é uma botica. Você tem uma maleta de madeira com várias divisões. Dentro dela, você tem medicamentos. E aí, o boticário, que era o cara que carregava a botica, que antigamente era o médico, né? Para você ficar mesmo com soma. Então, carregava essa maleta, e aí tinha um funcionamento e ele ia dando os medicamentos de acordo com a doença da pessoa. Então, botica vem disso. Mas, o tempo foi passando, e também começamos a chamar de botica o espaço, não só mais a maleta, mas também o espaço onde a gente, as pessoas, né? Comercializar os medicamentos. Não sei essa foto, né? Isso aqui depois eu ia chamar a farmácia, mas tinha uma tia botica. Uma foto bem antiga, não tem preto e branco, né? Olha só, que legal. A história da farmácia e da profissão farmacêutica é muito antiga, obviamente, né? Passou por diversas modificações ao longo dos anos. Bem como outras profissões também passaram por modificações. A nossa área é mais diferente. Mas, ainda assim mesmo, com todas essas modificações que a gente vai ver daqui a pouco, a profissão, a atuação, a ação e a atividade do farmacêutico e de nós, consequentemente, ainda continua até hoje. Bom? O nosso objetivo, meninos e meninas, sempre vai ser isso aqui, ó. Auxiliar, proteger e promover a saúde. O que é auxiliar? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham aqui? O colega fala, olha, vou auxiliar a saúde da Isabel. O que seria isso? Auxiliar a saúde? Direcionar a pessoa ao correto. Ao correto? É. De repente, a pessoa entra buscando algo e você falar para ela onde está, levar ela. Legal. Então, auxiliar. Lucas, só com pressão alta. Posso comer churrasco? A pressão está descontrolada esse fim de semana. Mas a minha família vai precisar de churrasco. Posso comer? se você, né, pior que ele disse, se você tem consciência ao que a gente vai dizer para essa pessoa, não é bom. Porque o excesso de sal na carne vai aumentar, a gente está vendo isso no núcleo, tá? Porque o excesso de sal na carne vai aumentar mais ainda a sua pressão e você pode ter, sei lá, um AVC, um farto, tudo e tal. Isso é auxiliar. Estou auxiliando, ajudando, melhorando as condições de saúde dessa pessoa. Perfeito. E proteger? O que é proteção da saúde? Gente, se for que eu faço o que é no barriota, tá? É só para a gente participar, para que vocês também possam dar um chato, só que, ah, eu estou lendo o slide, vocês não participam. E aí, ela não é produtiva. Então, pergunte mais no barriota, fiquem tranquilos, tá bom? O que é a proteção da saúde? Tem a ver com hábitos de vida, né? Com hábitos que você vai ensinando e mostrando para a pessoa o que é que ela pode ou não fazer. Por exemplo, atividade física é um fator protetor ou não da saúde? Sim, né? Quanto mais atividade física você faz, mais protegida em relação a doenças e a prejuízo da saúde onde você está, você se compre. Tá certo. Agora, um exemplo. Não precisa falar o guia. Alguém consegue me dar um exemplo de promoção da saúde em uma farmácia? Olha só, a balança. Por que tem balança na farmácia? O que é que vocês acham? É, né? Tá bom. Para saber se o peso está acima ou está baixo. Mas e por trás? O que é que a farmácia que é legalmente? Por que tem uma balança para que a população possa ter acesso a um dado que muitas vezes ela não tem em casa? Eu não tenho uma balança na minha casa. Se eu não for a uma farmácia, eu dificilmente vou saber que eu peso 112 quilos. Não vou saber. Sei porque pesei hoje há pouco, antes da aula. 112 quilos, né? Só para saber por que por causa disso. A farmácia começa a promover ações que de alguma forma é possível promover a minha saúde. Não tem uma diferença. Dia mundial diabetes. Você vai lá e gratuitamente você afere a sua glicose. Aferição de pressão arterial gratuitamente promoção da saúde. Tirar dúvidas promoção da saúde. Dia de aniversário do Lucas. O Lucas vai lá e a farmácia oferece para ele alguns medicamentos com 70% de escorso. Sei lá, pode ser entendido como promoção da saúde porque isso vai facilitar o meu acesso ao medicamento. Talvez eu não tenha a pensão de comprar. Mas 70% mais barato aumenta a chance de conseguir comprar, por exemplo, por ele. Tá bom? Então, promover é estimular, é instigar, excitar, é levar à saúde. Tá bom? De forma geral. Então, é isso que você e eu agora, como é cidade, a farmácia, devemos nos atender. Estamos voltados para isso, para auxiliar, para proteger e também para promover a saúde das pessoas, da população de forma geral. Aqui é a resposta da primeira pergunta. Doença. Por que a gente precisa de medicamento? Para curar doença. Embora tenha gente que é viciado, né? Quem conhece alguém viciado de medicamento? Conhece, deve conhecer, né? E em quem? Viciado e viciado de medicamento. Ela só cai em tudo. É. É, eu tenho um punhado em tudo. Sério, ela é médica já, né? Uma vez a gente, eu estava na casa do meu negócio, na faculdade, e aí a família dela falou assim, Lucas, você pode fazer tudo para a minha mãe, mas não reme no armário dela. Aí eu falei, cara, no armário? Será que ela tem, sei lá, joia, dinheiro? Vai saber. Não, ela tem um armário e as últimas duas gavetas são abalotadas de medicamentos. Não toque. Se você der lá, ela vai rodar baiana. Não faça isso. Aí depois, eu fui bem realmente, ela era viciada. Dormia, é o poder de medicamentos. Comia, é o poder de medicamentos. Saia da cama, é o poder de medicamentos. tudo e por quê? O corpo dela ficando cada vez mais dependente do medicamento. Eu também, então, estou soltando a minha mãe, não morre, se não tomar de piloto. Aí eu, por causa, você tem dor, né? Eu vou apertar, eu estou com a dificuldade, né? E aí ele toma aquela língua, ele toma a doença, né? Ele toma a carne, tá bom? Então, nós, seres humanos, em algum momento, começamos a ficar doidos. E o ser humano, por ser dotado de inteligência, começou a procurar soluções para resolver essas situações. E aí a gente vai ver que isso, em algum momento, vai dar condições para a gente ter a farmácia do sistema. Só que, lógico, Antigamente, não tinha indústria. de onde vocês acham que vinham, começaram a ter os medicamentos lá no início? De plantas? De plantas? De plantas. Quem conhece alguma planta que faz bem? Quando você está doente, conhece, né? De um monte. Várias, né? Uma vez, sua, eu perdi o dedo, isso tudo é arrebentado, na mão, tudo por tudo, tudo por lá. E aí, esse dedo aqui, eu estava, era criança, não tinha contador, e aí fui usar o estilete do colega. E aí, estava com o barulho, tinha seis anos, e o estapou, se corrigou, e pegou no meu dedo. E aí, quase perdi esse dedo, né? Quase um pouquinho, pegava no... E aí, de repente, a professora viu, eu não falei nada, eu escondi a mão, assim, assim, um pouco, né? Eu escondi a mão, só que deixou a massa no chão. Aí, eu disse, meu Deus, ele cortou o dedo, vamos bater o bolo, o bolo, o bolo, o bolo, o bolo é estômago. Você já deve ter tomado o bolo alguma vez na sua vida. É uma delícia, né? É, mas Santa Maria? Eu, eu tenho um pódio, eu estou com a minha família, como eu acionava, uma coisa das mãos, eu tenho um pódio, um cedão de nada, eu machucava, né? Vem pódio, minha mãe, achava, eu ia pegar a garra de Santa Maria, mas, eu estava com a mulher. Pai, eu cheio o dedo. Lá também no Goiás, você toma com água, com leite, com tudo, com água Santa Maria, lá a gente chama justamente de masturso. Isso. Masturso, né? É a mesma coisa, ele tem esse poder, digamos assim, chá, quem gosta de chá? Quem se sente mais calma quando tomou, é, chá de cebreira, cadu milha, erva doce, muito churro, olha, capinsana, né? Então, são ervas que têm algum tipo de poder medicinal, que trazem algum tipo de benefício para a nossa saúde. E elas foram a causa, nos deram base, a gente chama, são as formas mais primárias, mais antigas, para o ser humano começar a encontrar a cura das doenças que muitas pessoas falam naquela época. Tá bom? E quem, tipo uma pergunta, uma curiosidade, mas quem põe em cima das planas de medicinais, você falou que a pessoa da farmacêutica, eu acho que foi levada na revista, eu fiquei curiosa, então, e quem surgiu com a ideia de que é o veneno? A gente vai falar daqui a pouco. Boa pergunta, o que acontece? Existem registros no Brasil, já volta aqui. Pera aí. Deixa eu achar ele aqui. aqui, no Brasil. Esses caras. Lembram de jesuítas? Quem lembra da história disso? Quem lembra desse dia antigo, né? Se você tem algum momento na sua vida, você deve ter estudado isso aqui, talvez você não se acorde de missão, mas você vai lembrar desse nome, jesuítas. basicamente, são representantes da igreja, são religiosos, que visitavam as aldeias para ensinar a doutrina para índios, não é? Porque são indígenas, porque só que moravam aqui no Brasil. No Brasil, esses caras foram os que começaram lá usando o conhecimento dos índios, porque índio, vocês sabem, o seu fundido não mostrava remédio, medicamento, não, índio tem, várias plantas para várias situações. Os jesuítas viram que eles se curavam usando plantas, o que é que entenderam? vamos usar o espiritual, até porque eles eram autoridades espirituais, mas o conhecimento e plantas medicinais que esses caras têm. Então, os índios começaram a, a gente vai chegar aqui, mas começaram a ter uma acentuada morte, então, muitos indígenas começaram a morrer, por quê? Portugueses, pessoas que vieram de outro país, que tinham outras doenças lá, ou do lado do mar, que não tinha nada a ver com os nossos povos aqui, só que quando chegaram, trouxeram doenças, e essas doenças começaram a matar em massa os índios, e os índios começaram a usar os medicamentos, conhecimentos que eles tinham, e plantas medicinais. os jesmitas olharam e falaram, caramba, olha só, a gente pode usar o conhecimento deles para poder curá-los, então, no Brasil, começou assim, observaram que eles entendiam, tinham conhecimento, e usaram isso também para as suas práticas, então, fazer uma cirurgia espiritual mais física, e aí começaram a utilizar. Então, o momento, lógico, isso foi para a indústria, a indústria, a indústria, exemplos de doenças, gripes, fórea, tuberculose, e por aí, bom, então, foi basicamente, foi por isso que eles começaram a existir, necessidade de começar a utilizar medicamentos, opa, e aí, alguns textos antigos relatam que, vejam, a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil, algumas plantas eram empregadas, eram usadas, utilizadas para curar, para resolver determinadas situações físicas que os nossos fóruns encontravam, não tinha, tá bom? Vamos lá, vamos ver algumas coisas mais. Quando falou, quer dizer o ser humano, o ser humano buscou registrar, veja a importância de registrar, Lucas, mas, mas, existe algum, vou perguntar para vocês, vocês acham que existe algum registro até hoje desses caras? Existem alguns registros de, sei lá, pergaminho, sei lá, alguma coisa assim, umas receitas dos medicamentos, o que é que vocês acham? Acho que sim, existe, né? A gente vai nas cavernas, tem o registro do homem das cavernas? Tem. Vou falar dele daqui a pouco, tá aí, ó. Ó, isso é real. A gente vai ver quem é esse caro, mas ele basicamente é um compilado. Pensei no manual muito antigo de várias receitas, de vários medicamentos, vários plantas que poderiam ser utilizadas para várias situações. Então, antigamente, as pessoas que se formavam em medicina estudavam esse papiro aqui, porque ele continha mais de 800 fórmulas, mais de 800 medicamentos para você saber como lidar com determinadas doenças. E atualmente ele está exposto, né? Fica, se encontra na biblioteca da Universidade de Leipzig, que é na Alemanha. Então, sim, com certeza existem registros, né? Veja a importância, meninos e meninas, de registrarmos as nossas descobertas. Uma grande diferença nossa para alguns animais é a capacidade de raciocinar e de deixar isso escrito para gerações futuras. Se essas pessoas não tivessem registrado, dificilmente a gente teria uma medicina e tecnologia tão avançada como a gente tem hoje. Então, nós estamos sobre os ombros dessas pessoas que registraram, fizeram os primeiros experimentos. Certo? Claro, né? Depois que começou a ter o instrumento de decílio. O mais antigo documento farmacêutico que relata esses registros é o Atavunha Sumérica que data 2100 anos antes de Cristo. Muito tempo, né? Imagina aí. e ela tinha 15 receitas medicinais. Vamos lá. Só que aí os caras não pensam, puxa, só 15 receitas é muito pouco, né? Quando nós começamos, a gente tem imagina você ter só 15. Vamos juntar, fazer uma compilada, um anual. Juntar várias dessas fórmulas, várias dessas receitas para fornecer como base para estudantes pegarem esse conhecimento. Então, aqui, ó. E esse compilado, essa junção dessas várias receitas recebe o nome de papel Evers, tá bom? Que é, como eu falei, um anual destinado dos estudantes. Olha quantas prescrições que a gente tem. Então, a gente salva, tá, Jim? 15 receitas para 811 diferentes receitas. Já avançou bastante, né? De 15 para 800 é muita coisa. E, obviamente, isso foi dando mais condições de profissionais, estudantes, irem se especializando e conseguindo combater mais essas doenças. aqui no Evers. Aí, eu procurei imagens dele na internet para vocês visualizarem e é esse cara aí. Aí, tem outra foto. tá, assim, com o Evers, porque isso aqui é literalmente uma foto da exposição lá na Alemanha, tá? Tá no vidro e aí, tiraram a foto dentro dessa foto do quadro, onde ele se encontra. Veja a importância de você de nós conseguirmos manter uma comunicação. Nesse caso, comunicação escrita, né, Márcia? Mas veja a importância de conseguirmos registrar. Tá bom? Tá aí. Tá aí, ó. Eu já vou falar desse alquimista. Antigamente, eles faziam um papel na formação. Tá bom? Só que eu acho que o alquimista estava mais interessado em encontrar a fórmula da vida até. e aí eles faziam vários e vários experimentos para encontrar esse tal elixir. Conseguiram? Não, né? Com certeza não. A gente mora. Mas, as falhas nos levaram, ou melhor, levaram, né, esses alquimistas a nos oferecer várias informações para a gente ter um dos remédios e recebidos, de inscrições e por aí vai. Quem conhece post-it? Quem conhece? Post-it. Aquele negocinho de se escrever. Isso aqui, ó. Quem conhece? Quem? É. Todo mundo conhece? Todo mundo sabe a história? Não? Vocês acham que isso aqui foi pensado ou foi um acidente? Todo mundo sabe o que é, né? Você cola no cantador na tela, né? E deixa o Ricardinho desavotado. Isso foi um erro ou foi projetado? Olha só, o cara que queria fazer uma cola, só que a cola dele saiu na minha boca. Saiu muito fraquinha. E aí, ele descartou a cola e no futuro, no outro homem falou, olha, eu preciso de uma cola que imprute, mas que não deixe a marca no móvel. Eu lembro que fulano desenvolveu uma cola fraca comigo. E aí, o pessoal falou, vamos lá com o pé isso. O que eu vou falar disso para você? Os alfimistas também erraram. Eles queriam encontrar a fórmula da juventude, desculpa, a fórmula da vida eterna. Não conseguiam, mas as falhas nos deram condições de criar, assim como o cara com o pochite, criar medicamentos e sair com soluções para as nossas doenças. Então, a tradução é, às vezes, você não consegue o que você quer. Esse cara não conseguiu a cola perfeita, os alfimistas não conseguiram as curas, mas tinham cura. Conseguiram soluções para muitos problemas que a gente enfrenta hoje em dia. Muito louco, o cara não quis para um acidente. Acho que deve ter até a cara dele aqui. O que é seu nome, menino? Esse maluco aqui. É a cara dele aí. é esse cidadão. Spencer, Spencer, Spencer Silva. Spencer Silva. Legal, né? Vamos lá. Bom, e aí nessa busca eles acabaram produzindo, eles alfimistas, né? Produzindo óleos e resíduos que foram considerados os primeiros remédios da humanidade. Então, aqui está a sua resposta. Você perguntou quem foi que começou? Os alfimistas começaram. Não tinham a intenção lá atrás de curar a doença. Nesse momento aqui não. Só queriam encontrar a forma para a vida eterna e queriam fazer outra. Mas acabaram nos dando condições de encontrar soluções para as nossas doenças e situações prejudiciais à saúde. Tá bom? Olha aí, ó. Os alfimistas passaram. E por volta do século do XN510, né? Surgiu a referência à botica, que era uma caixa de madeira onde as pessoas levavam os... Pegar isso. Aí, ó. Bonitinho, né? Vai ser raro. Não tem um... Não tem um troco, olha lá. Os colecionadores têm. O profissional conhecido por carregar essa botica era o boticário. Tá bom? E era o que hoje em dia pode se considerar como uma mistura entre médico e farmacêutico porque era o cara que diagnosticava e também ao diagnosticar já carregava consigo remédios e aí ele já dava o remédio para a pessoa. Tá bom? Ou se usa farmácia ambulante. Tinha levado os medicamentos dentro da caixinha. E aí ele, além de dar o diagnóstico da doença, também levava consigo os remédios e curava as pessoas. Vocês acham que tem algum problema nisso? Olha essa pergunta. Será que o mesmo profissional que a gente chama de boticário, né? Houve, claro, o que houve a gente já da deus pônega, mas por que será que é ruim avisa uma pessoa de diagnosticar e ter consigo um remédio? Por que será? Porque ele não pode ao mesmo tempo que ele examina ter a certeza exatamente da doença. Esse é um ponto. Esse é um ponto. Não teria como dar o remédio específico para qualquer doença. Às vezes eu estou com um tipo de tosse que você está com o outro e não é a mesma coisa. Você acha que dentro de uma caixinha não tem como ter tudo aqui, tudo aqui dentro? Não. Perfeito. Essa é uma justificativa. Não precisa, não usa. Foi cirúrgico. Olha outra. Tem mais. Muito bom a sua justificativa, né? Isso é rentável. O que vocês acham? Claro, né? Imagina se a gente tivesse um médico muito famoso e que só ele tivesse os medicamentos. Esse cara provavelmente seria um dos homens mais ricos do mundo. É só se olhar para as daqui a pouco os medicamentos no Brasil giram em torno de mais 110 bilhões de reais por ano. 110 bilhões. Será que essa pessoa seria rica? Com certeza. E provavelmente por somente ela ter as receitas ela poderia cobrar o valor que ela quisesse. Se você tivesse dinheiro para ele não tivesse a menos. Se fosse para a sua cara é, se não fosse a menos. Eticamente falando nós precisamos sempre garantir acesso a todos. Isso aqui dificultaria o acesso de muitas pessoas. Imagina eu e eu fico na sua cara no seu médico. Não fica na sua cara não. Mas eu tenho 500 mil. Não, mas eu quero cobrar um milhão. Eu tenho, é meu, é o valor que eu quero. Quem tem algum objeto? Você tem algum objeto raro na sua cara? Não raro, mas alguma coisa difícil de encontrar hoje em dia? Alguém tem? Seja uma moeda, uma caneta, sei lá, uma bicicleta, uma coisa antiga que muitas pessoas querem? alguém tem aqui? Eu tenho uma barra circular 74 e várias pessoas já me ofereceram vermelho em 77. 77? 77? 74? Ele é de sua vida. Você vende? Não, o meu foi do pai do meu esposo, ele deu do meu esposo, o meu esposo passava e eu não quero que vocês vendam. É isso, ó. Isso, é isso. Ó, é relíquia. É a idói, é essa aqui, né? A sua é vermelha, essa aqui? Tipo assim? Isso. Ó, deixa eu pegar uma, essa aqui, essa é uma cara mais antiga, ó. Lucas, mas eu te dou um mil reais. Se você me oferecer vinte mil na minha, eu não vendo. Pode oferecer um milhão, eu não vendo. Mas por que não vendo? Porque é meu. E é um mil preço que eu quero. Isso poderia também acontecer com eles. E aí vocês acham quem teria mais acesso? As pessoas ricas ou as ricas, né? Obviamente. Eticamente falando, isso é legal? Não. A gente garante saúde a todos fazendo assim? Não. Hoje em dia, você pode não ter grana, mais medicamentos, claro, depende de medicamento, né? Mas geralmente não custa tão, tão, tão caro. E quando custa, você pode recorrer à justiça para pedir medicamento de alto custo e a justiça é obrigada a dar para você. A mãe de uma amiga minha, o tratamento dela sai seis mil reais por mês. Recorrer à justiça, o juiz determinou. O juiz não quer nem saber. farmácia, indústria, se obrigada a dar para fulano um medicamento. Não quero nem saber. Sente mais por mês. Nem saem um real do bolso da amiga. Por quê? Porque a justiça interpeio e como o Estado tem a obrigação de garantir a sua saúde, aí você que se livre. O Estado se clave. Se a gente ainda tivesse isso aqui hoje, provavelmente vamos admitir mais aqui, ainda mais pensando na pandemia. Imagina, imagina agora a pandemia. Quanto que não custa uma vacina? Porque a gente quer vender casa, vender carro, vender indústria, faz uma vacina. Hoje não, você, entre aspas, recebe gratuitamente. Bom, então, tá certo? Então, essa indicativa para o nosso colega que é perfeito, mas isso também influenciou bastante. Dar a partir, lembra do nosso, aqui é que a gente o que é que a gente busca? Auxiliar, proteger e promover. Só faço isso se eu garanto para o máximo possível de pessoas acessar os medicamentos, a serviços. Para maciêuticos e por aí, mano. Bom, vamos lá. Aí, tá aí, exemplo, da botica. Lembrando, isso é uma botica, boticário, o cara que diagnosticava e que levava um medicamento também. hoje é uma loja o quê? É verdade, mas sentiu a recada da previsão para a gente. Tá certo. A evolução e o desenvolvimento da farmácia ou uma atividade venciada só aconteceria na Aleixandria, após um período de instabilidade marcado por guerras. Lucas, o que a guerra tem a ver com a farmácia? Tudo. Veja o porquê. os tratamentos, os soldados começaram a ficar na guerra, sem braço, sem perna, doentes, enfim, infelizmente, alimentados e assolados pela guerra. Perdão, com algum resultado da guerra, né? E aí, como é que a gente cura esse povo todo? Tanto dia, centenas, centenas de soldados chegando feridos, houve a necessidade, então, de a gente vai ter que focar mais em medicamentos. Produzir medicamentos em alta escala para atender essa nossa necessidade que é urgente. Bom, a farmacologia, farmacologia, Farmologia, farmacos, tudo dos farm, dos princípios ativos, a gente vai ver daqui a pouco o que é principativo. Mas, basicamente, é o estudo dos medicamentos. Então, essa farmacologia, esse estudo dos medicamentos, ganhou o impulso, ganhou mais notoriedade, ficou mais famosa, cada vez mais necessária, principalmente aqui, quando a gente tinha que oferecer o tratamento a esses caras que montavam em trabalhos nos campos de batata. E aí, nesse contexto, a profissão farmacêutica acabou se separando da medicina. E olha aqui o detalhe que a gente falou de falar, olha, olha, é facultativo. Se o médico quiser, não. Nesse período foi proibido de ser dono de uma boutique. Porque era o mesmo princípio. Olha, eu já tenho o diagnóstico, mas eu sou dono. Não é não? ou você é médico ou você é proprietário. Posso ser proprietário? Pode. Ser do médico? Não. Ou você é dono de uma boutique, ou você é médico. Faça a sua escolha. Certo? Como foi aqui que surgiu a necessidade. E aqui também que houve a cisão, a separação. Quem lidava com os medicamentos, farmacêutico. quem dava o diagnóstico das doenças, médico. Aqui a gente separou. Então, a profissão, o piado, boticário, deixou de existir aqui. Porque a gente não tinha mais a mesma pessoa diagnosticando e dando medicamento. Eram duas pessoas diferentes agora. Se eu quisesse diagnóstico, médico. Se quisesse um remédio, aqui. é remédio ou medifalento? É remédio também. A luzana, o professor me fala, ele me falou, né? É... Quem ganha mais dinheiro que hoje em dia é a indústria farmacêutica. É a indústria farmacêutica. Por que você... Quem ganha mais? Um médico ou um um cara que está por trás da indústria farmacêutica? Com certeza. Essa pessoa que está por trás da indústria acaba sozinha. Tá bom? O que a gente tem... Por que vocês acham que teve essa briga ferrinha? Esse tanto de vacina contra a Covid? Foi porque estavam realmente preocupados em salvar a humanidade? Tá? Vamos olhar com olhos agora as empresariais, tá? Deixar uma bondade de lado. Olhem com números. Cara, todos os governos do mundo procuraram a solução para uma doença. O mundo inteiro. O planeta inteiro. Se você descobre, você fica triunário. Vai morrer, se a família morre, vai morrer. Então, não irmos lá a bondade por parte das indústrias. Nossa, olha, a família do Lucas está doente, vamos produzir um remédio para ele. Não existe. Você tem olhos frios, gêmeos por trás. Pessoal, não é? por isso que eu, assim, não me aviso, eu acho que eles não botam, assim, um exemplo assim, ah, se eu vi a curva do câncer, né? Isso é... É mais viável quando o remédio faz tratamento e está sempre comprando, do que achar algo que vai resolver o problema de uma vez. Nunca, eu não queria isso. Faz sentido para vocês o que ela falou? Isso é uma teoria que muitos especialistas defendem. É, quem lembra? Eu não posso conseguir lembrar fosfos... 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 etanolamida? O cara aqui da USP de São Carlos que descobriu a cura que é fosfos... etanolamida? Deixa eu ver aqui. É. Eu só não vou lembrar. Então, vou escrever tudo errado e ele vai corrigir. Eu não lembro exatamente o nome. eu acho que é essa aqui. Depois eu vou passar e mostro para vocês. Mas eu acho que é essa aqui. Fosfosfosfetanolamida. Eu acredito que seja isso aqui. Depois eu mando lá. Vou deixar o guia aberto aqui. Aqui em São Carlos, um químico procurando a cura, se não me engano, câncer. Acho que é do câncer. O cara fazendo experimento químico encontrou. O que que o governo fez no laboratório dele? Quem acompanhou? Quem acompanhou? Quem acompanhou? Encerra, vai, 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 vai. Olha, por que não é confira não? Para, 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 encerra tudo. Levou todas as amostras, levou tudo, não pode mais exercer atividade com a fósfora e canolamina. E aí alguns especialistas e teóricos são uma teoria, né? Defendem que, olha, é mais rentável você ter as pessoas, ah, você está com o André, o seu amor, sempre comprando ativo e medicamento, porque assim você vai continuar sempre rico. Porque se você dá cura, elas não voltam mais. E a indústria não tem mais onde ter dinheiro, né? Isso acontece para AIDS, do câncer e para vários outros outros, certo? Tá bom? Se é verdade eu não sei, mas é uma teoria que muitos defendem e para mim faz sentido. mas eu tenho, quem é o luto, né? Para afirmar algo. Continuamos. Falando guerra, durante a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1914, houve uma grande revolução do ponto de vista de medicamentos, né? E aí, principalmente aqui, ó, após a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, aqui, onde teve o famoso Hitler, Stalin, da UDS, pessoal, no Solim, então, na Segunda Guerra Mundial, aqui sim a gente teve a indústria farmacêutica e a ascensão. Olha, a gente não pode mais ficar produzindo medicamentos em pequena escala, porque o mundo todo precisa de medicamentos. Vamos começar a produzir em larga escala. Agora, eu, Lucas do Brasil, posso mandar medicamentos para a Rússia. Não vou mais ter agora medicamentos só aqui na minha vendinha, só na minha farmacinha, aqui no meu barrozinho, não, não. Vou fazer uma indústria e vou vender para o mundo inteiro. Vou aumentar a minha produção, obviamente em larga escala, para atender uma demanda mundial, internacional. O que aconteceu, gente? Obviamente, as pequenas farmácias começaram a ser substituídas. Agora, as indústrias estão lá no ponto do cenário. Eu, Lucas, que tinha um álcool que fazia os meus primeiros já no farmacêutico, que fazia ali os medicamentos no fundo de casa, lá mais rentável para mim, porque tem indústrias grandes por trás, grandes laboratórios produzindo, e aí eu vou sair cedo. A minha farmácia não vai me dar mais tanto dinheiro pensando em vender e produzir medicamentos, né? E aí eles acabaram migrando para análises clínicas, que a gente vai ver daqui a pouco exemplos de análises, tá bom? Então, a farmacêutico falou, claro, eu não vou mais ficar fazendo medicamento, porque é impossível competir com uma máquina. É como um carro. Você consegue fazer um carro no fundo da sua casa? Consegue. Mas quem produz uma carro com você é a Ford? A Ford. A Ford produz em larga escala. Você tem muitos medicamentos, muitos equipamentos e muitos profissionais trabalhando 24 horas por dia. Então, não era mais rentável para o farmacêutico do fundo de quintal produzir medicamento, porque ele jamais conseguiria bater de frente com a indústria. E ele parou então de produzir e começou a se voltar para a área da saúde. Especificamente, parte de análises que a gente vai ver durante alguns segundos aqui. Vamos lá. Todo mundo entendeu isso? Alguém não entendeu? Show. Aí, ó. Só que olha que coisa louca, né? Como o mundo é doido? Doido. Por estar mais próximo da população, já que agora eu não posso mais ficar produzindo no fundo de casa, eu volto para a minha atuação primária. Lembra que o cotidiano, o cara lá atrás, estava em contato com as pessoas diariamente? Porque ele dava o diagnóstico e receitava. Como o farmacêutico não fica mais agora fazendo remédio, medicamento lá na farmácia, necessariamente, né? Ele está mais perto agora das pessoas. Tem um maior contato. Por isso que quando você vai na farmácia, você vai ter sempre ali a sua exposição farmacêutica. Tem farmacêutico. Tem farmacêuticos que ficam nas indústrias, claro. Mas, na maioria, não está em uma farmácia próxima para poder ajudar você, auxiliar, proteger a sua saúde como indivíduo, promover a sua saúde. Certo? E aí, esse cara, obviamente, ele é agora farmacêutico, não mais praticado, farmacêutico, vai participar de todo o processo. Então, desde... Deixa eu pegar. Quer ver? Ó. Deixa eu copiar. Pode ir? É rapidão. Só para eu mostrar aqui para a galera. Ó. Desde a descoberta até a produção até a comercialização de um medicamento e até mesmo o atendimento que você tem em um profissional farmacêutico. Então, tem farmacêutico que só trabalha descobrindo. É o cara que fica lá na universidade fazendo testes. Por exemplo, esse cara que descobre que cura para muitas doenças. vai? Eu tenho um professor... Tinha, né? Tinha, né? Tinha, né? Ele tá em aula de fiscais. Ele trabalhava especificamente com medicamentos para a coração. Ele dava aula de fisiologia, mas a área dele é farmacêutico, formada aqui na USP. é especificamente descobrir medicamentos ou princípios ativos para tratar o sistema circulatório. Só. Tem outros que trabalham com Alzheimer, sistema nervoso e por aí vai, né? Outros não. Poucas, eu não interesso em ficar descobrindo nada. Eu sou farmacêutico, estou mais voltado para a produção. Eu sou o cara da indústria. O cara é responsável técnico pela produção de medicamento X e por aí vai. Outros estão voltados para a comercialização. São grandes... Nesse caso aqui, principal... Nesse início, mas aqui com certeza. São os grandes representantes de grandes marcas. Eu conheço o cara... Sogro de uma pessoa que eu conheço. De um colega. O somo dele é 50 pau por mês. 50 mil. 50 mil reais. É um representante... É um farmacêutico. Representante de uma grande indústria. De um grande laboratório. Imagina. 50 mil reais por mês. Carro. Tudo. Ele tem vários benefícios. Ele atua. É um farmacêutico. Não trabalha. Não é descobrindo nada. Não trabalha na linha de produção. Mas é um grande... Renomado... Profissional... Comercialista. Olha... Beleza. Beleza. Obrigado. Tá bom? Tá bom? E o atendimento é o que a gente faz na farmácia. Tem também... Aracêuticos voltados para o atendimento. Que é o cara que vai ferir a sua pressão. E por aí vai. Deu? Eu nem verifiquei. Valeu. Tá bom? Bom... Isso aqui... Talvez vocês não tenham acesso. Eu procurei... Eu deixei aqui no finalzinho. Tá aqui, ó. É esse aqui, ó. Esse segundo link aqui. Essa resolução que fala... O que o farmacêutico pode e o que não pode fazer. Deixou o link aqui para vocês, se você tiver interesse. Para você clicar, tá? Vou mandar a apresentação. Então, essa resolução aqui, ó. Essa resolução... 49, 49, 49, 49. Disponente sobre as duas práticas para vocês. Disponente justamente aqui. Eu... Deixa eu deixar o link aqui para vocês, tá bom? Para você saber o que o farmacêutico pode. Vamos, vamos... Vamos lá. Nessa resolução, vai ter isso aqui, ó. O farmacêutico está voltado Principalmente Para isso Lucas, o que é que o farmacêutico faz hoje na farmácia? Não só Mas principalmente Isso aqui Perfuração de óleo auricular Traduzindo Atenção farmacêutica domiciliar Eu, farmacêutico, vou na sua casa Para, de alguma forma Prestar as assistências que você precisa Dentro do que eu posso fazer enquanto farmacêutico Aferição da temperatura O que é isso, gente? Usar o perco Para ver como está a sua temperatura Aferição da pressão arterial Aferição da sua pressão Aferição da glicemia A gente vai aprender a fazer também Para ver se você comula Os seus níveis de glicemia Ah, sou diabético Como é que dá a sua glicemia? A resta compensada Na aula, na parte Todo o jogo E também Fazer A administração De medicamentos Certo? Que podem ser injetáveis Ou por via inalatória Ou por outros que a gente vai ver No longo do curso Então basicamente é isso Que o farmacêutico faz hoje Além da gestão da farmácia Ele é o representante É a autoridade Entre aspas Máxima Dentro de uma farmácia Tá? Mas na prática Do ponto de vista clínico É isso aqui que ele faz Tá bom? Não é o que você está falando Tá na resolução Como eu falei Deixando o link Para vocês Tá lá na lei Então Se um farmacêutico Quiser fazer uma cirurgia Ele vai ser penalizado Porque aí Na lei Geralmente acontece Você chega lá Nossa Tô fazendo um negócio assim Pode falar Pode falar Fala aí É te dando uma receita Como se fosse um médico Por exemplo Isso tem uma Não pode Mesmo se quer As duas Não pode Perguntas Aproveitar o gancho Essa conduta Tá correta ou tá certa? Desculpa Desculpa Tá errado ou tá correta? Oi? É, tá Desculpa 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 Tá errado ou tá certa? Informação Pode obter Não Tá escrito aqui Operação Não Mas não pode Lucas Mas eu conheço Um farmacêutico que faz Tá fora da lei Se a justiça pegar Se a unisa pegar Não pode Tá proibido Pela canal RTC Que é A lei Que vai Dizer o que ele pode Ou não fazer No caso Que a nossa colega Falou Um farmacêutico Pode vender Medicamentos Principalmente Antibiótico Se a australia preta Determinados medicamentos Sem receita Não Não pode Mas eu conheço O que faz Sinto muito Está fora da Lei E E Pode entrar E se O que é Perdoa E eu vou Ajudar E via Um WhatsApp Como assim Você fala O que sentia E meu chefe Ele virou Um vasal E vem Com o seu Jornalado Aí ela chegou Não Ajuda Aham Aí E voltou Na Ajuda 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 Todo dia Deu O que o Falou Fala Minha esposa Foi Minha esposa Foi na farmácia Aí chegou lá O solímpico Não 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 Giovana Eu quero mandar Dedicada A minha esposa Não Não Giovana Volta Ei Marissa Não 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 O que acontece O que a gente vê A gente vai estudar Isso no curso Existem vários itens Que eu tenho que olhar Prazo E várias coisas Mas nesse caso aqui Eu O atendente Vou ver o prazo Vou ver se Bate a foto Documento Aí eu posso É o ideal Ou não Inclusive A avisa Pode talvez Até Pegar no pé Porque o correto É você levar A receita Mas Tempos de pandemia Pra não deixar o paciente Sem medicamento Ainda mais Com o tarda Preto Eu falo Olha Realmente Está dentro do prazo É Realmente Essa pessoa Naquele momento Passa Mas não é O ideal Mas A justiça A avisa Não pode Chegar lá Se não Peralizando Porque ele Falando Não Mas eu pedi Bate os dados Conferir Está dentro do prazo Ela só esqueceu E ela precisa Aí não tem problema Mas não é o ideal Não é Por que Que vocês acham Que Tem medicamentos Que precisam de receita Bom Deixa eu fazer a pergunta inversa Porque é Que O farmacêutico Tem que O farmacêutico Que a gente não faz Tem que ter Para alguns remédios Para alguns medicamentos Ou uma receita Pode falar Pode falar Como eu falei Não vale nota Eu pedi Que vocês falem Deixa eu perguntar Então Ah Porque você sabe Não Então manda Manda bala Fala aí Fala aí Fala aí Pode falar Não Fala aí Pode falar Acho que É Desperdível 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 Como assim Só para Para eu poder Escrever aqui Tem uma remédia Que não precisa De receita E tem um Desperdível Que precisa De receita Tá bom Tá certo Tá bom Tá bom Vamos lá Ó Tá salvo Ó Peraí Lucas Quando é Você está falando Que tem determinados Medicamentos Que precisam De receita Isso Ué Você tem Os que precisam Tem os que não precisam Certo E os que você não precisa De receita São esses caras MIPs Medicamentos Isentos De prescrição E aí Tem uma lista Isso é uma lista Depois se quiser É outra A gente vai estar Isso no momento Certo Se mais quiser A gente vai mandar Uma foto Para adiantar Conta aqui Para lá em casa Mas basicamente É Você tem uma relação Nessa relação Você tem determinados Medicamentos Bem-vindo Preciso de receita Tipinólica Não Ador Não Porque são medicamentos Que são usados Para tratar males menores São usados Para uma 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 infecção Um Um transtorno Psiquiatra São medicamentos Que são usados Para curto prazo E de doenças Olares Que não são tão agressivos Então nesse caso Aí tem uma lista Depois eu vou mandar A foto Para a lista Tem uma lista Aí você tem uma lista De medicamentos Que não precisam De receita Tudo que fugir Dessa lista Precisa E aí a visa Vai bater em cima Ai Lucas Mas é uma senhora Tadinha Ela chegou aqui Desesperada Chorando Ela perdeu O prazo Da 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 consulta E aí Ela não conseguiu Comprar E ela não Sabe que essa história Funciona com a visa Não A visa Perdão O especial Mas ela não Está ali aí Porque o papel dela É certificar Que você vai prestar Um cuidado Um serviço De qualidade E quando você Vende Um medicamento Tarja preta Que precisa De receita E você Vende sem receita Sempre que você Não está tão Preocupado Com a saúde Da pessoa Os efeitos Dele São muito Pior Agora Exato Por exemplo Eu tive problemas Psicológicos De ansiedade Eu não Tendi Mais Para poder Tomar Esse calô Branco Que podia fazer Efeitos Contrários Podia ter Alucinação Podia Então Eu tenho medo Exato Eu imagino Você Deber Uma MF Eu posso Imagina Aí eu tomo Um desse E começa A ter alucinação Aí a Isabela Toma E ela Vem para a aula Começa a ter alucinação Aí ela olha Para o Lucas E fala Homem de preto Homem de preto E aí ela Começa a ficar Escondida No alucano Começa a ficar Agressiva Violenta Por quê? O efeito Colateral Do medicamento Que alguém Irresponsável Vendeu para ela Na prática Isso aí Lógico É o mesmo Legal A farmácia Vai ser finalizada Não sei o que Vai Vai Mas quem Saiu com mais Prejuízo Ela Geralmente Esse tipo De farmácia Está mais Preocupada Com uma grana A gente tem que Preocupar Com grana Tem Mas do jeito Certo Do jeito ético Não colocando A vida Da pessoa Em risco Não é Qual é Assim Lucas Se fugir Desses níveis Medicamentos Exemplos De prescrição Fugindo Disso aqui Tem que ter Receita A gente vai estudar A opção Mas Não Vendamos Sem receita Tá bom Lucas Quais são Os prejuízos Ou se É um grande Prejuízo Que essa pessoa Pode ter Isso aqui Esse tipo De conduta Farmacêutica Uso Racional De medicamento Nós Dário Sempre precisamos Procurar Isso Alguém Só deve Tomar Um medicamento Se tiver Um dor É um uso Racional Tem uma lógica Por trás Eu só tomo Medicamento Com dor Se eu tiver Com dor Não tomo Porque gosto Não A razão Tá sempre Por trás Se eu tomo Se eu tomo Bipado Vou tomar Onde Bipado Tem um uso Eu não tomo Porque acho Legal Ou porque Eu sou Viciado Não Não é Pra ser Assim Só que Toda vez Que você Fornece Um medicamento Pra uma Pessoa Por exemplo Nesse caso Você fornece Faz Vista Grossa Como a turma Falou Faz Egipto Você finge Que não Veio Não sei o que Você Estimula O uso Irracional Não há razão Você não Tá preocupado Essa pessoa Vai Viciar Com certeza Porque tem Um efeito A gente Chamava Dose Então Eu Lucas Tomei Um medicamento Você Eu fui lá Você não Tá muito Preocupado Com a minha Saúde Você me Vendeu Um medicamento Uma cartela Começa A tomar Um medicamento Por dia Resolveu Na primeira Semana Um Resolveu Um Por dia Só que Na segunda Semana Eu Ainda Continuo Triste Eu Acho Que eu Tenho Depressão Vou Lá Compronto Depressivo Com você Que eu Não se Preocupo Com a minha Saúde Na Segunda Semana Um Compremento Não rola Mais Meu corpo Se acostumou O que Eu Vou Fazer Tomar Dois Vai Funcionar Um Tem Algum Momento Não mais O que Eu Vou Começar Fazer Tomar Feis E aí Isso Vai Aumentando Por isso Que você Conhece Alguém Provavelmente Que é Viciado Em Remédio Porque Todo Dia Tomava E o Corpo Dela Foi Se Acostumando E aí Para você Ter Feito Você Tem Que Aumentar A dose É Igual Cerveja Um Cachaceiro Um Cachaceiro Cachaceiro Canavra Não é Não é Eu Não Eu Conheço Um Para Na Virada Do Ano Quando é Para a Família Você Ah Ele Chama De Ué Ué Vou Levar Uma Caixa Não Vai Dar Para Uma Caixa Eu Vou Passar O Falei Não Vai Um Dia Você Tomou A caixa inteira Sozinha Não Está Tirando E aí Por Fim Ele Tomou Realmente Uma Caixa Um Dia Sozinho Por Que Ele Fez Isso Se Eu Fizer Isso Eu Vou Para Hospital Não Tem Como Eu Não Mas Ele Fez E Ficou Uma De Alto O Corpo Dele Se Acostumou Com Essa Dose Alta Isso Também Acontece Com O Remédio Com Medicamento O Seu Corpo Também Acaba Se Aventuando E Você Vai Cada Mês Mais Dependente Isso É Estipulado Quando A Gente Não Se Preocupo Com O Racional Tá Bom Então Essa Uma Justificativa Do Por Que A A A A Receita Ótimo Só Fornecer Com Receita Porque Você Está Preocupado Com O Médico Vai Fazer O Cálculo Certo Olha Maria Leonardo Tem Um Peso A Dose Para Ela É Diferente Para A Dose Do Lucas Diz Com Pergunta Maria Quanto Você Pesa Fazer Uma Comitinha Para Vocês Olha Que Legal Olha Que Opa Ixi Eu sou Um carro Né M300 Ai É Cento Oh Perdão Deu 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 Cento Cento Treze Estava Com Cento Doze Alguma Coisa Acho Quase Cento Menos Só Peso Opa Só Peso Isso Aqui É Mais Que Só 70 Quilos Só Isso Se Ela Tomou Medicamento Com A Minha Dose Vai Dar Fazer Um Efeito Para Ela Vai Ser Mais Forte Ou Mais Forte Mais Forte Porque Eu Peso Mais Que O Dobro Peço 7 3 Olha 64 Quilos Mais Que Ela Então Cado Mais 1 49 Aqui Dentro Que É O Peso Dela E Mais 1 Quilo Se Ela Toma Aqui Agora Você Vai Fazer Muito Lão Para Ela Porque Eu Peço Muito Mais E A Massa E Se Eu Tomar O Dela O Médico Calcula Tudo Isso Você Vai Desde Recém Nascido Você Vai Lá Pediatra Fazer Um Calculo Exatamente E Aí A GENTE TEM O Estilo Do Uso Racional Olha O Paciente Toma De acordo Com Sua Idade Com Seu Sexo Com Sua Altura Com Seu Peso Com Sua Condição Crise Com Sua Necessidade E Por Ele Vai O Médico Estuda Tudo Isso Formação De Formação Não Assim Esse É Então Muito Cuidado Com Esse Tipo De Conduto Mas É Isso Aqui Que Um Farmacêutico Por Essa MDC Está Voltado Clinicamente Falando Para Fazer Esses Serviços Aqui Especificamente No Brasil Também Em Abulano Necológico Surgiu A Necessidade De A Utilizar Os Conceitos Ou Ideia De Farmácia Já Falei Para Vocês Que Os Imigrantes Os Portugueses As Pessoas Que Vieram Para O Trouxeram Minhas Doenças É Alguém Ter noção Do Prejuízo Que A Tuberculose Pode Causar Assim Tuberculose Mata 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 Muito 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 É Deixa eu pegar o dado exato Vamos lá Exatamente Só para vocês saberem Ó Deixa eu pegar aqui Ó Peraí Tá Deixa eu pegar aqui Ó Essa matéria Que eu peguei Aqui Aqui Ó Presta atenção Nesse número Isso 2020 Com todo avanço Tecnologia Que a gente tem Dá para o gasto Um milhão e meio De pessoas Perderam a vida Por causa da tuberculose Imagina isso aqui Lá atrás Sem essa voz Da medicina De medicamentos Que a gente tinha Ou seja Muitos indígenas Por isso que fala ali Ó Teve uma acentuada Morte Muitos Indígenas Morreram E não Aqui ó Catástrofe Demográfico Só a tuberculose Por ela Só ela Já matou Com certeza Já matou Muitas Essas pessoas O cara Que causa Tuberculose Chama vacilo De coque É um É um agente Poderosíssimo E altamente Contagiante Bom Você quer mais E aí Para fazer o tratamento Bem complicado Então Essas doenças Começaram a matar Em massa Os indígenas E aí Obviamente Né É Olha que legal Para variar Né Ó Os caras Trouxeram as doenças Para os indígenas Obviamente Se trouxeram Eles também Estavam doentes Né Claro Olha que legal E só eles Recebiam os cuidados Então imagina Eu estou doente Aí eu contamino Vocês aí Por todo mundo Aqui Aí só um Desdunitão Recebe o tratamento E vocês Que morram E se recuperam Naturalmente Errado Os jesuítas Começaram a pensar Caramba Pera aí A gente trouxe Essas doenças Aqui tem alguns exemplos Nós trouxemos Essas doenças Para eles A gente vai ter que Falar o dano Que a gente fez E aí começaram A utilizar Plantas Medicinais Na forma de chá Que o que eu falei Tá bom Olha que legal Né Ó Associar a volatura Através da assistência espiritual Lembram É uma representatividade Da igreja Então eles Não deixavam De lado Essa questão Espiritual Tá bom É Não vou entrar Na discussão Mas só pra vocês Saberem Eu tenho uma colega Na UFSCAR Que estuda espiritualidade E ela trabalha Com pacientes Em estágio Cuidado Coletivos Finalzinho da vida Não tem mais o que fazer A pessoa vai morrer Mesmo Está de terminal Pacientes Que tem a espiritualidade Alta Tendem a Passar por esse processo De uma maneira Mais tranquila E vindem mais tempo Do que pacientes Que não tem espiritualidade Alta Não quer dizer E o culto E a missa Não tem nada a ver com isso Mas é acreditar em algo E aqui Se é Deus Você é Buda Se não tem outra coisa Não é essa a questão Espiritualidade é Você acredita em uma força maior E por causa dessa força Você retira Energia Para continuar Sobremendo Isso é espiritualidade Pessoas que Têm espiritualidade aumentada Tendem a ser mais felizes Isso é minha amiga Que não propôs No estudo dela O doutorado O que tem lá Então dentro daquela época O jesuíta já sabia disso Até porque os caras Fizeram isso Eram representantes espirituais Aqui na Terra E eles começaram a associar A espiritualidade Consciência Mas especificamente O uso Dessas plantas E a gente A gente começou a ter Ferrar isso E aqui Você começa a ter O surgimento De quem? O radical Infer E o maior Entendeu como elas vão Surgindo Praticamente juntas Vai havendo a necessidade E aí você vai vendo Novas profissões Sendo criadas Tá bom? Olha aqui Eu trouxe a doença Para vocês Lá no meu país Mas em Portugal Tem Mas custa muito caro Você acha que um indígena Tinha dinheiro Para comprar medicamento Europeu? Não Morriam E aí os jesuitas Falam A gente vai Ajudá-los Já os medicamentos Asiáticos Europeus São muito caros E essas indígenas Não tem condição Eles não tem dinheiro Nem sabe Que é dinheiro Nunca precisaram de dinheiro Tirar o sustento Da Terra Por levar Tá certo? Então aí a gente começou A ter Esse auxílio Esse apoio Do jesuitas Tentando preparar Os danos Que os portugueses E os europeus Trouxeram Tá tranquilo? Alguém? Tá tudo certo? Deixa eu entender? Tranquilo E aí no século XIX Era comum As pessoas Que vendiam os medicamentos Também diagnosticarem Que é o caso Dos Boticários Olha o que começou A surgir nessa época Santa Casa de José de Porte Que é o que a gente tem hoje Toda cidade Você tem uma Santa Casa É a evolução Das enfermarias Um local Físico Onde as pessoas doentes Se agrupavam Olha, eu tô doente Você tá doente Outra tá doente Outra tá doente Todo mundo tá doente Vamos pra um local Só E todo mundo Vai receber essa assistência Se vai sobreviver ou não O tempo vai nos dizer Mas todo mundo Vai falar Pra receber esse apoio De jesuínas E das Enfermias Bom Inicialmente Enfermagem Era uma posição feminina Inicialmente Hoje não Mas inicialmente sim Obviamente Essas Santa Casas Não eram Revoluídas Como hoje Né gente Eram primárias Mais números Existem até hoje Tem muitas Santa Casas Muito antigas Aqui no Brasil E por aí vai Olha Esse eu não falei ainda Em dezembro de 1857 Por meio do decreto Por meio do decreto 255 Foi autorizada a passagem do nome De botica Na farmácia Olha que legal A gente não dá Histórico aqui O nome é Dezembro de 1857 Dezembro de 1857 Começamos então Por causa desse decreto A não vai chamar Botica Mas sim Farmácia Que é o que a gente tem É lógico Tá bom? Pois ficaram estabelecidas As condições Para que os farmacêuticos E os não habilitados Que tivessem licença Para continuar Somente pelo Brasil Aí só Você quer só uma curiosidade mesmo? Alguns caras importantes A gente chama de filósofos importantes Do ponto de vista Da farmácia E da medicina Alquimão Foi um filósofo Pré-socrático Pré É antes ou depois? Antes Pré-socrático Antes de só Três Famostólogos Era médico grego E o principal centro de estudo Aqui como eu estou comentando E divulgação Do pensamento pitagórico Hoje Atualmente se encontra na Itália E um dos mais tipos Um dos mais importantes Tipos de Pitágoras Por isso o pensamento pitagórico Esse cara De maneira Discípulo do famoso Pitágoras Dedicado em medicina E as invenções Das ciências naturais Investigações Perdão Realizou a primeira Dissecação De um cadáver humano E desenvolveu Uma teoria Acerca da origem E dos processos Fisiológicos Das sensações Traduzindo esse cara Abriu os corpos E ele começou a entender E ele começou a entender Manda para o seu cérebro Manda para o seu cérebro E o seu cérebro interpreta Está frio Está calor Está quente Água está quente Água está morna Água furando o meu braço Está sofrigadinho Essa interpretação Essa interpretação É o seu cérebro É o mais cérebro É o mais cérebro Ou seja O mais famoso O mais renomado Médico da atividade E também O cara que deu início A observação clínica Nasceu Na igreja de posse Negócio menor Por volta do ano 460 Antes de Cristo Esse sim É o mais famoso É o mais famoso É o mais famoso É o mais famoso Mas conhecido Como o Gareno de Bergão Foi um previdente médico E filósofo romano De origem grega E provavelmente O mais carregoso médico Investigativo Então para que O Felipe Lucas A Vitória Está com Determinado Sintoma De manifestação clínica O que ele sabe Que é a vitória técnica Aí esse cara Carlos Gareno Ele é investigado Então o pedagógico Por causa disso Olha essa pergunta Agora Aham São cinco da farmácia Né Não vai recolar Se não você vai acertar Não tem graça O que é que significa Ela cobra Né O que é uma cobra Envolvida Envolta Uma taça O que será Que isso tem Se alguém já deu Não pode falar Não lembro Seja eu Não vou falar Não vai falar Então fica fácil Que ela ia Fica fácil Vamos ver Se alguém fala Se não vai gravar O que é que vocês acham Eu sinceramente Quando eu Quando eu Saber Eu acho Eu não ia acertar nunca Mas eu chutei Nossa senhora Não é rei Não é rei O que é que vocês acham Que tem a ver Essa bonita cobra Envolta Envolta Uma taça Quem arrisca Pode estar Que isso aí realmente É um chute Gente Vocês vão ver Que o significado Não tem nada a ver Com a imagem Eu acho Faz menção ao estado A diferença entre O veneno E o remédio Está na dose Com a do Eva Vamos ver Tem marcas Estou gostando Vamos lá A nossa colega E está vendo Agora ainda Inclusive Brincadeira Alguém arrisca mais? A galera arriscou Você do chute Me faz sentido Os dois chutes Que vocês devem Vamos lá então Por favor Revevemos Fala aí Fala pra gente E para ele não ser Ficado Ele ofereceu Ela estava Com fome Ela ofereceu Leite Para ela E para ela Simulou Na taça Para tomar leite Em outras palavras A cobra Simboliza Poder E a taça Por causa do meio Simboliza A cura Então basicamente Na farmácia A gente tem o poder De um Bonito Nada a ver Ótimo Nada a ver Mas a ideia É bonita Por meio Da nossa Pação farmacêutica Nós conseguimos Ou temos o poder Não nós É medicamento Serviço Ótimo Mas temos o poder O poder De curar Isso é muito bonito Tá bom Essa é a É a ideia É só revelações Bombadas Chicas Ei professora Muito bom Agora essa aqui Essa é difícil Você já leu No meu falo Não sei o que Você já leu Mas se é pequeno Não Mas essa aqui Essa eu confesso Essa eu acertei Quando eu Deu umas duas Eu acho que Umas três eu acertei Por que que vocês Acham Que os meios de cabelo Estão certo A gente já falou De um A curada Isso a gente já falou Parado Até aqui na aula A gente falou Disso Uma A prioridade É curada Tá bom Mas e as outras O que que vocês acham Eu não posso Passar as duas Se eu vou mandar a resposta Tem uma Para que mais Que vocês Acham Os medicamentos Certo Vamos lá Vamos lá Ó Tá aqui Tem finalidade Profilática A gente já Vou pular a mão Tá Não sei que tem Palavra difícil Mas vai dar Para mim Tranquilo Profilática Curativa Paliativa E para fim Esse diagnóstico Essas são as quatro Principais funções Dos medicamentos Tá bom Vamos lá Então o medicamento É um produto Lembra que a gente Falou na aula passada A diferença entre Remédio O medicamento Remédio É algo que eu não faço Como indústria O abraço É um remédio Se eu estou triste Se você me der Um abraço Por exemplo Vou ficar feliz Então se você está mal Aí o Bonitão Bonitona Chama para tomar um sorvete Tá E monstatas Na primeira sorveteia Que vocês foram Você vai ficar bem Ou não Se eu queria fazer Mais Ou não Sei não Mas a ideia Eu sinto Tudo que me faz bem Que não é feito Em laboratório É um remédio Um beijo Um abraço Um carinho Um sorriso Enfim Tudo que me faz bem Mas Na turça A gente estuda Medicamento Então não confunda Não confunda A gente fala remédio Mas o cérebro Que termina o remédio Medicamento Então medicamento É um produto Para paciente Feito E uma música Para paciente E tem Essas quatro finalidades Esses quatro objetivos Podem substituir Essa palavra aqui Por objetivo Tá bom Então o medicamento Ou ele vai Fazer essa função Que a gente vai Acupiar daqui a pouco Ou ele vai curar Ou ele vai Atuar De forma paliativa Que a gente já vê também Ou vai servir Para diagnóstico A nutrição legal Deixar claro O papel fundamental Desse produto Que previne doenças Mantém E recupera Saúde ativa Desculpa Saúde E alivia os sintomas Pergunta Olha lá Prevenir É a mesma coisa Que manter Ou recuperar Prevenir doença É a mesma coisa Que recuperar De doença Não né Prevenção É uma Ação Atitude Que eu tenho Antes de ficar Pédico Não tenho diabetes Cara Para que eu continue Não tendo Vou ter que tomar cuidado Com a minha alimentação E fazer exercício físico E na verdade Todo mundo já sabe Isso é uma Prevenção Lucas Não é diabético Não é diabético Estou diabético Já nasci Diabético 1 Já nasci Assim Um problema No meu corpo Nasci diabético Preciso manter Os livres e ideais De glicose Não vou curar Não tem cura Mas Vou manter A minha saúde Perfeita Com sonhos Dentro do possível Vou trabalhar Para que isso aconteça E a vida Eu fiquei gripado Será que ele paga Vou começar Tomar medicamento Vai ficar bom Em algum momento Então recuperar Você consegue Voltar ao estado Original Manter Não Não dá Mas você tem Um tratamento E prevenir É você adiante Que a doença E aliviar o sintoma Se o mundo já sabe Estou com febre Toma medicamento A febre Baixa Primeira Finalidade Finalidade Provin Mática Eu ia apresentar O que é Mas isso Não tem nada a ver Essa é difícil mesmo Mas basicamente A gente pode substituir Por Preventiva Tá bom? Então a finalidade Profimática Busca Ou tem o objetivo De Evitar Olha Eu não quero Que ficar gripado Para o estômago Vitamina C Porque a vitamina C Me ajuda Deve dar condições E o meu corpo Não ficar limpado Por exemplo Então Essa finalidade Profimática É uma finalidade Preventiva Antes de estar doente De ficar doente Eu me preocupo E vou tomar Fazer o uso desse Mítico almoço Alguém já viu Falar de hemofilia? Tá aqui Acho que tá É uma doença Que quando A pessoa Que tem Qualquer machucadinha Que ela faz Tem que ser um problemão Que causa Hemofagia Segue sim Então Qualquer cortinho Qualquer coisinha Como ela tem dificuldade De coagular o sangue Isso aí Vaza 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 Não coagula Então Nesse caso Quando o paciente Tem hemofilia Obviamente Ele não pode Se machucar Não pode fazer Nenhum forte E aí A gente usa Medicamentos Profiláticos Ou preventivos Pra Prevenir A ocorrência De montadinhas Então você tem um medicamento Pra ajudar O seu corpo A coagular Mais o sangue Essa é a ideia Caso você se machuque Qual medicamento A ajuda na população Você não vai sangrar Até a morte Essa é a ideia Tá bom Eu previno Prejuízos Da saúde Aham Aham E essa aqui Quem que é essa Esse jeito Olha debaixo Do silêncio Tem uma marca aí Geralmente No esquerdo É ela Essa aqui Nos auxilia Principalmente Não só Mas principalmente Na prevenção Olha de quem Tuberculose A gente acabou de falar Que tuberculose Pode passar por lá Um milhão e meio De pessoas Por que você não morreu De tuberculose Uma das notificativas É que você foi Vacinada Vacinado Quando você era criança Você nem se lembra Normalmente disso Mas você tem No seu corpo Anticorpos Que ajudam a combater E a ligar Com essa doença Tá bom Olha o elite E a Parabéns Para o tio Né Por aí Todo mundo entendeu A finalidade profilática Tomo Antes de ter a doença Aqui eu ainda não tenho Mas eu me previno Essa é uma das Finalidades Dois Essa é fácil Né Finalidade Turativa Tem a ver com Renover Ou eliminar Né Uma coisa Um agente Causa Uma doença Tem o Ciluzite bacteriana Uma bactéria Entrou aqui Nas mesmas Areias E começou A Arrepentou Do corpo Causou uma Inclamação Inclamação Ferreira Vou tomar Um medicamento Que isso Vai ajudar Tá bom Então A finalidade Curativa É Já tenho Uma doença Instalada Vou tomar Um medicamento Para curar Para sair Não mais Ficar doente Essa é a Finalidade Curativa Profilática Vou prevenir Curativa Vou curar Voltar Voltar Ao estágio Inicial Onde Eu não Estava Doente Por exemplo Acho que Ótimo Deu para Entender Essa aqui Curativa Show Três Parativa Essa é Mais difícil A gente vê Mas o conceito É fácil Você vai entender Toda vez Isso é Muito comum Em pacientes Com câncer Tá Bem comum Toda vez Que a gente Não tem mais Nada O que fazer Pelo paciente Não tem cura Já ouviram Falado O termo Metástase Câncer Se espalhou Por todo o corpo E aí Não adianta A gente não consegue Fazer química Não consegue Fazer rádio O paciente Vai correr Em pouco tempo Eu não dou Mais um medicamento Para curar o câncer Porque não vai curar Eu forneço Medicamentos Para proporcionar Um bem estar Até que o paciente Morra Então nesse caso O Medicamentos São muito utilizados Em caso Pagativo São os Arongésticos Olha O paciente Está de Está de Terminal de Glaser Sente muita Dor O que a gente Faz? Dá morfina Porque aí Ele não vai sentir Dor A doença Continua avançando Ele vai morrer Mas Por causa Da morfina Ele não Sente mais Dor Então o meu Objetivo É aliviar O sofrimento Aqui O paciente Sabe Muitas vezes Que vai morrer Sabe Nítido Sabe Inclusive Que ele tem Pouco tempo De vida Sabe Que não adianta Mais fazer Nem Em tratamento E aí A gente Entra Com o medicamento Então só Para proporcionar Esse tipo De alívio Para proporcionar Bem-estar Dor Não tira Nossa qualidade Qualidade de vida Quem gosta De sentir dor Não gosta Então o medicamento Nesse caso Aqui Serve para proporcionar Qualidade de vida Melhor Alquim-estar E também Aliviar o Sofrimento Desse paciente Veja Veja o Veja o Alivar Você tem um Alquim-acente Magére Muito magro E segurando As mãos De uma pessoa Talvez De uma enfermeira Se ela é De um enfermeiro Talvez Aqui A gente tem O uso De medicamentos Para o gesto Talvez E também Tem um Remédio Estou com você O fim Você já sabe Qual vai ser Eu também Mas eu estou com você Você tem A minha companhia Então Aqui a gente tem Nessa imagem Remédio Que é o apoio Carinho Auxílio O aconchego De um alguém Que pode ser Provinado ou não E também O uso De medicamentos Para procurar Isso aqui Especificamente Quando a gente Tem Uma doença Que não tem Dura Ou impurada Deu para entender? Então a gente Só usa Quando não tem Dura O estado Não vai morrer Infelizmente A gente usa Para causar Isso aqui No paciente Então Profilático Ou preventivo Curativo Paliativo Paliativo E a última Finalidade Para a função Diagnóstica Olha aqui Daí Quem já tomou Já pensou Que a gente Comou aquele Maldito Chalope doce Que já tomou É uma delícia Né? Toda grávida É, né? É uma delícia É horrível Por que a gente Toma aquilo? Para isso Deixa eu mostrar A gente vai ver Ao longo do curso Tá? Mas deixa eu só Mostrar para você Aqui Opa Desculpa É Eita Não tá certo Deixa eu ver Se isso aqui vai Pera aí Rapidão Ah, dá pra ver Ó Aquele Chalope serve Para a gente ter isso O resultado final Daquele Chalope é isso aqui Não tô vendo nada Estou vendo Vendo um gráfico Só E é só isso Que eu tô vendo É isso mesmo Que a gente quer A gente chama isso De curva Glicêmica Para saber Como anda A glicemia Por isso Curva glicêmica Para saber como anda A glicemia Seu corpo realmente É muito utilizado Em gestantes Como você falou Qual que é a lógica A gente toma um xarope E de tempo em tempo Você tem a aferição Da glicose Então você toma Aí dá meia hora Em alguns casos Uma hora A fere Dá mais um tempo A fere Por quê? Porque a gente vai ver Se o seu corpo Conseguiu dar fim Ou não Aquela glicemia É muito doce Porque você tem Muita glicemia No xarope Muita açúcar O esperado É que o seu corpo Consuma Definha Aquela glicemia E a curva Vai ficar Provavelmente aqui Por volta Aqui dos 100 decilitros Alguma coisa assim Se você Tem algum tipo De problema Com diabetes Vai ficar No segundo caso Aqui A curva Vai ficar Mais acentuada Então significa o quê? Que o seu corpo Teve dificuldade Ou resistência De dar fim A glicemia Isso indica Que você tem diabetes Ou gestacional Como a nossa colega Falou Ou talvez você Sempre teve diabetes Sempre trássaros De um tempo pra cá Você teve E nunca descobriu De um jeito ou do outro É um medicamento Que nos auxilia No diagnóstico De uma doença Então quando a gente Tem por exemplo Isso aqui É um tipo Cadê você? Opa É um tipo De medicamento Que nos Auxilia Na tomada De decisão Principalmente Em diagnóstico De determinadas doenças Entenderam? Profilática Prevenção Não funcionava Vou tomar Para impedir Curativa Já estou doente Estou para melhorar Paliativo Estou doente Uma doença Incurável Estágio terminal Vou tomar Para que eu não sinta Mais dor Para aliviar O meu sofrimento Mas eu sei que eu vou morrer Quem já gosta? Toma o medicamento Para auxiliar No diagnóstico De uma prova Não é essa Se eu tenho ou não Eu vou saber Quando eu tiver O resultado do exame E foi analisado Obviamente Por especialista Vamos só mais isso Medicamentos A gente já falou disso Precisam ser usados De forma nacional Medicamento Não é jujuba Quem conhece jujuba Tu não conhece Tem outros nomes Sei lá como Medicamento não é jujuba Você toma Quando você quer Do jeito que você quer Sei lá Não Medicamento é algo sério Que pode colocar Sua vida em risco Tá bom? Se não for assim Não só pode Como vai Com certeza Causar Preluízos A sua saúde Contudo Aqui é um detalhe Contudo Se esses medicamentos Foram bem administrados Da forma correta Do jeito certo De acordo com a sua idade Com a sua peso Com a sua altura Com o seu sexo Com a sua condição Com a sua necessidade Com certeza Vamos fazer A sua saúde Tá bom? E tem Obviamente Grande valor A sua Modificar a Conservação Ou manutenção Da sua vida Pra fechar Vamos lá Olha Quais são as diferenças Aí a gente Olha Continuando Pra sua aula Diga A luz Que você tem A gente tem um paciente Com Alzheimer Tem gente Que acha Que É amor Melhorar Melhorar Boter Melhorar Isso Tem a ver com Estado de saúde É um estado De saúde De que você atualmente Se encontra Sempre dá Pra gente Melhorar O estado De saúde Do paciente Sempre Ou em alguns casos Não O que vocês acham? Oi? Não, né? O paciente Com o Alzheimer Dá pra melhorar O quadro dele? Não A doença tem cura? Não Não dá E uma pessoa Com gripe Dá pra melhorar? Dá Por exemplo, né? Virgem é paciente Manter O quadro do paciente É interessante? Às vezes sim Lucas A minha avó Tem Alzheimer A gente não consegue Melhorar o quadro dela Mas ela Está estabilizada Tem mais ou menos Seis meses Não melhora Ela nem piora Isso é bom É Porque o que a gente Quer da doença É que ela Piora Então, às vezes Manter o estado De saúde Do paciente É bom Não é o que a gente Gostaria Mas é muito melhor No teu paciente Que piorar Então, cuidado Geralmente A gente tem que pensar Que melhorar 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 E é ótimo isso Mas como a gente Tem que trabalhar Com fatos E tem doença Que você sabe Que não vai piorar Pelo contrário Vai piorar Então, a gente adota Condutas Para manter Vou voltar Assim Tem sete meses Ótimo Bem melhor Se ela tivesse piorado Ah, mas ela Não lembra o nome Do meu primo Mas ela não esqueceu O nome do seu tio Não lembra alguma coisa Ela vai esquecer Algum número Deixa ela assim A gente vai Usando medicamentos A ideia é essa Para manter O estado De saúde dela Tá bom? Então, a gente Sempre vai procurar isso Pessoal Sempre O nosso corpo é isso Mas nós também Temos que ter Consciência E usar a razão De que nem sempre Dá para fazer isso Tá bom? Não significa Que é um estado mal Dependendo da doença Não, é um estado bom Bom mesmo É isso aqui Tá bom? E adiante Tá certo? Então, no ponto de vista De estado de saúde Essas são as três Possíveis Estradas Que o estado de saúde Do paciente Pode se direcionar Até aqui Alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo? A galera que chamou Deu para entender? Só assim Eu acho que eu vou perguntar Mas é para Lá ficar mais legal Não vale Novamente Não vale nada Se você perdeu Isso tá tranquilo Não estou tirando Volta de meia É só para a gente Participar mais E aí? Gostaram da História da farmácia? Diferente, né? A gente acha que surgiu Uma indústria Não, não Não foi assim Que começou Alguém está no grupo Da sala? Todo mundo está No grupo da sala? Todo mundo? Todo mundo Quem não está? Alguém que você não está? Você pode não está no grupo? Por favor? Aí você não falou Não, eu vou continuar No grupo de lá Pode falar? 0, 16, 09 9, 3, 2, 7 4, 7, 3, 9 Quem não colocou O nome completo Lá ainda no grupo Coloca por favor Tá bom? Ou não Obrigado Coloca que aí Eu vou pegar o seu nome Por lá Para dar presença Tá bom? Só colocar o nome Completo lá Nesse ritmo Está tranquilo Deu para entender Alguém está Está de bom assim? Acho que eu vou entender Muito bom Brincadeira Olha Alguém Você não está De uma coisa De surpresa Não faço isso Só brincadeira De bom? Muito obrigado A todos Galera Obrigado A vocês Valeu Valeu meninas Obrigado Tchau Obrigadão Valeu Prazer Tchau 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 Eu vou te mandar um link Do workshop Porque Porque Peraí que eu já te mando Deixa eu só Sabe por que? Eu sempre Mando lá A gravação E a aula Os slides Quer ver? Mandou? Peraí que está Carregando aqui É você É um avatar Será? Ah Isso aí é automático Mineiro Eu viajei Ah Mandaram um link Peraí que eu já vou te mandar Quer ver? Ó Calma aí Amanhã tem de novo Amanhã tem Tá Ó Esse Aí Aí Clica aí Clica aí Por gentileza Você vai entrar num grupo É Tá vendo? Work, saúde Aí Isso Entrou Eu vou te mandar Mesmo assim A aula Passada Pra você Quer ver? Deixa eu só te mandar aqui Eu sempre mando tudo por lá Pra não ter Aí Tá tudo aí Tá tudo aí Você não vai passar Vai vir Acabou Você tinha explodido Vai Você colocou Peraí 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 Peraí